Imagina só você estar navegando tranquilamente, quando de repente você dá de cara com um enorme monstro marinho, com mais de 30 metros de comprimento e com feições humanoide. No vídeo de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o Ningen, um enorme monstro marinho que vive nas profundezas dos oceanos. Então, confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. As vastas e misteriosas profundezas dos oceanos estão cheias de criaturas assustadoras. No entanto, muitas pessoas acreditam que os mares estão cheios de formas de vida ainda não descobertas. Muitas outras relutam em admitir a existência de qualquer espécie verdadeiramente gigantesca, à espera de ser descoberta nas profundezas insondáveis dos oceanos. E uma delas seria o Ningen. O Ningen, que significa humano em japonês, é uma criatura colossal que foi vista pelos pescadores do Pacífico nos anos 90. Os pescadores profissionais ficaram surpresos com o tamanho deste monstro e ainda mais surpresos, com a sua forma claramente humanoide e ostensivamente albino. O Ningen é declaradamente uma criatura que mede entre 30 a 90 metros de comprimento e é descrita como uma criatura gigantesca semelhante a uma baleia. Sua pele seria extremamente lisa com uma aparência gelatinosa e com uma cor branco pálido e sua cabeça, tronco e braços semelhantes a de um ser humano. A parte inferior do seu corpo seria semelhante a de uma baleia, porém de um tamanho colossal. Essas criaturas foram avistadas no Pacífico, Antártida e Atlântico e sempre são descritas como extraordinariamente grandes, com uma aparência esbranquiçada. Dizem também que essas criaturas não têm características faciais, exceto por duas qualidades, olhos grandes e uma boca enorme. Segundo relatos de avistamentos, essas criaturas são principalmente noturnas e vivem em águas frias. Os primeiros relatos destas bestas marinhas são no final do século XX, o que é muito estranho, considerando que os marinheiros atravessaram os mares do plano terrestre há séculos e nem sequer existe uma única menção a essas criaturas estranhas, exceto no misterioso mapa de Piriréis. A primeira vez que os ninjas foram mencionados foi em um popular fórum japonês da internet, conhecido como Two-Channel. Um usuário postou que ele estava trabalhando em um navio de pesquisa de baleias financiado pelo governo japonês. Quando uma criatura dessas apareceu das profundezas, segundo a publicação, um membro da tripulação que permaneceu anônimo, subiu no convés junto com outros investigadores para ver o que parecia ser um submarino. No entanto, quando o navio de pesquisa se aproximou do objeto estranho, ficou claro que não era uma estrutura metálica, mas parecia estar viva, respirava e, acima de tudo, era gigantesca. A tripulação olhou com espanto para a anomalia biológica, até que ela submergiu momentos depois. Dizem que alguns membros da equipe de pesquisa conseguiram fotografar a criatura enigmática, mas as imagens foram supostamente suprimidas, para proteger a investigação financiada pelo governo japonês. Excusado será dizer que depois que esta história incrível foi publicada, ela teve um impacto mundial e se tornou assunto nas redes sociais do mundo inteiro. Veja o que diz alguns textos sagrados. Com seu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria, despedaçou o monstro dos mares. Jó 26, 12 Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Salmos 89, 10 Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares. Isaías 51, 9 De acordo com Jó, o Leviatã é um monstro muito grande, que mora nos oceanos. Ele é muito forte e não pode ser domado nem caçado com lanças e arpões. Seu couro é duro, como uma armadura, e seus golpes são muito perigosos. Tem dentes grandes, fogo sai da sua boca e fumaça no seu nariz. Por onde passa, deixa um rastro cintilante e agita muito a água. Qual a sua opinião, tudo já foi descoberto ou ainda existem muitos mistérios a serem revelados do fundo do mar? Seria o ninja, o próprio Leviatã? Eu acho que é um rastro cintilante e agita muito grande. Amém. 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 Amém.